Música Muito bem, já voltamos com o nosso programa em pauta aqui na TV Curtição. Só lembrando que o pessoal está nos acompanhando aqui em Caicó, também no Vale do Açú, Mossoró, Alto Oeste, Potiguar, no Ceará, no estado da Paraíba e vem novidades por aí em breve, talvez, mais longe, se Deus quiser. Olha, para você que ainda não adquiriu a Brisa Net em Caicó, não adquiriu a TV Curtição, não assiste a nossa TV Curtição, mas está vendo aí nas redes sociais, é só procurar a Brisa Net no centro da cidade de Caicó e adquirir os pacotes que eles têm lá. Inclusive eu faço muita propaganda desse pacote porque é muito interessante. Você paga R$ 83,00 e você leva aí 40 megas de internet e o plano básico da Brisa Net TV, que já vai à TV Curtição. Nós estamos em todos os planos, todos os pacotes da Brisa Net, inclusive no plano básico, está certo? Dá uma busca lá por esse pacote que é bacana, é legal. Estou recebendo aqui a Alisson Fernandes e a Narjara, que são do Hospital da Liga contra o Câncer aqui em Caicó, Alisson, o diretor, e ela é a coordenadora, a pessoa responsável pela programação do Outubro Rosa lá no hospital. Alisson, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre a programação de vocês nesse mês tão emblemático, vamos dizer assim, nessa luta contra o câncer. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores da Brisa Net, no caso, TV Curtição, e dizer que é um prazer estar aqui com você, falar um pouco sobre o nosso hospital, sobre o trabalho que a Liga tem desenvolvido aqui na nossa região, e juntamente chegando com o emblemático Outubro Rosa, que é uma campanha a nível mundial, que começou nos Estados Unidos, depois isso cresceu e chegou ao Brasil, e a Liga contra o Câncer aqui no Estado foi a precursora em relação a lançar o Outubro Rosa, anos atrás, com a chegada do Hospital de Oncologia aqui na nossa cidade, e nós também fizemos por onde, está promovendo algumas ações, alguns eventos, juntamente com alguns parceiros, e estamos hoje aqui para falar um pouco sobre isso, e também passar um pouco da nossa programação local. Alisson, o Hospital Oncológico do Ceridó, ele atende que demanda hoje, e essa demanda é só aqui da região Ceridó? É, nós, basicamente, nós viemos para cobrir os 27 municípios, que permeiam aqui toda a região do Ceridó, nós ficamos numa cidade polo, que é Caicó, o início da interiorização da Liga, na verdade, iria ser por Mossoró, se nós dividirmos o Estado, aquele desenho do elefante, nós temos três unidades polo, então seria a cidade de Natal, Mossoró e Caicó, e como já foi lançada uma co-irmã, a Liga Mossoróense, a Liga Voltou, a Liga Norte-Granadense contra o Câncer, a qual nós fazemos parte, voltou seus olhares aqui para a região do Ceridó, e em 2006, nós lançamos a Pedra Fundamental, que foi uma unidade que foi inaugurada no anexo, hoje, do Hospital Regional, e com o advento do crescimento e as necessidades de novas especialidades aqui na nossa região, nos foi ofertado o antigo Hospital da Mãe Quininha, nós aceitamos, foi feito todo um esforço local para fazer por onde todos os meandros políticos e as necessidades que se faziam presentes fossem totalmente desmistificadas, então nós fizemos por onde fazer esse meio de campo e colocarmos o hospital que foi inaugurado em julho de 2011, e de lá para cá, a necessidade e as conveniências que nos foi colocado para estar trazendo novas especialidades, hoje, as especialidades que a Liga tem na nossa unidade, ela cobre cerca de 85% já dos casos de cânceres aqui da região, então só algumas especialidades específicas que necessitam de um diagnóstico mais apurado é que nós encaminhamos para as nossas unidades em Natal, mas hoje a Liga, ela fica muito satisfeita em estar chegando a mais de 3 mil atendimentos por mês, tratando mais de 450 pacientes por ano, e com o advento do Outubro Rosa, nós chegarmos, por exemplo, a estar fazendo um atendimento de mais de 300 pacientes só em mastologia. E também o hospital não atende só essa região Seridó-Potiguá? Vocês têm pacientes também da Paraíba? Sim, na verdade, eu creio até que nós atendemos, mas eu acho que inerente às dificuldades burocráticas, muitas vezes, esses pacientes, por ter familiares aqui na nossa região, eles terminam vindo para a casa desse familiar e apresentando como se fosse da nossa região. Mas nós atendemos sim, com certeza, vêm principalmente do Seridó-Paraibano, eles vêm até a nossa unidade e nós fazemos esse atendimento. Alisson, a questão do câncer de mama, o que é que vocês têm identificado ao longo desses 7 anos que o hospital está aqui nessa região com relação aos casos de câncer de mama? Existem muitos casos aqui na região. Qual é a radiografia que vocês têm disso hoje? Eu sempre digo que nós estamos indo em uma crescente, e essas campanhas educativas que permeiam a prevenção, elas só vêm a estar ajudando. Aqui, por exemplo, nós temos um paradigma muito forte em relação ao folclore que existe, à cultura que existe aqui na nossa região, do sertanejo em si. Isso aí até estende um pouco mais ao novembro azul, com relação ao câncer de próstata. E aí, um pouco mais complicado por causa disso. E aí, muitas vezes, nós temos aquela questão da mulher não querer se tocar, dela ter vergonha de se tocar, dela não querer procurar a doença. Ah, eu vou fazer um exame para quê? Eu vou procurar a doença? E aí, essas campanhas vêm exatamente para quebrar esses paradigmas. Então, eu fico muito feliz quando alguém chega e diz, olha, depois de uma entrevista que você deu, ou de uma palestra que eu assisti, eu perdi o medo e vi que eu tinha um nódulo, fui ao mastologista e estão me tratando hoje. Então, aquilo ali é uma vida que está sendo salva, provavelmente. Porque o que acontece com o câncer? Quanto mais cedo ele for diagnosticado, maior a chance de cura. No caso do câncer de mama, se for diagnosticado precocemente, essas chances são de mais de 90%. Agora, muitas vezes o paciente demora a chegar, quando vem perceber, a coisa já está bastante adiantada, e aí não tem muito o que nós fazermos. Mas, hoje nós temos mais de 40 pacientes em tratamento, a média que nós temos de recebimento de novos pacientes chega a ser mais de um paciente por semana, e essa câncer, somente câncer de mama. E assim, a gente consegue, logicamente, que se vocês dizem, então nós temos o que, uns 60 pacientes na nossa região que vão ter câncer de mama? Não, porque existem outros unacões, outras unidades de câncer, que terminam muitas vezes tendo encaminhamento desse paciente, e aí ele termina indo tratar no Hospital das Clínicas, no Hospital Rio Grande, que são unacões, são unidades de referência para o tratamento do câncer pelo SUS, e termina muitas vezes essa estatística ficando um pouco oculta. Então, a nossa estatística é essa, nós vamos chegar a cerca de 60 pacientes esse ano, que vão estar sendo diagnosticados e começando tratamento aqui conosco, A média vem se mantendo nesses últimos dois anos, está ficando entre 50 e 60 pacientes, mas eu creio que com as campanhas, com todos esses meses inerentes, não só outubro rosa, mas novembro azul e os outros meses, tem feito com que o paciente tenha procurado mais se prevenir. Ora, está dentro das expectativas do Inca 600 mil novos casos de câncer para o Brasil no ano de 2018. 59 mil e 700 só de mama. E lembrando aos homens, que não é só mulher que tem câncer de mama, homem também tem. Então, 1% desses quase 60 mil novos casos, vai ser em homem. No nosso estado, 800 novos casos, e aqui na nossa região, pelo olhar da liga, que vai passar pela liga, em torno de 60 novos pacientes. No caso do homem, Alisson, para identificar a mesma situação, é a mesma forma, tem que tocar também, identificar alguma coisa diferente, vai logo para o médico? Perfeito. A única diferença entre o homem e a mulher é que a mama da mulher é desenvolvida. Nós, homens, não temos esse desenvolvimento mamário. Mas nós temos as glândulas, então é também fazendo o seu autoexame. Se vir que tem algum caroço, algo que não está... Se você ver uma assimetria entre as suas duas mamas, por exemplo, uma está ficando... Uma está normal e a outra está ficando um pouquinho para dentro, está ficando, está mudando a forma dela, tem que procurar um médico. E aí sim, é a precocidade que faz com que esse índice de cura... Eu até, muitas vezes eu digo, o pessoal diz, mas os casos de câncer estão aumentando, o que é que está acontecendo? Ora, o câncer é uma doença que ele sempre atingiu a população acima dos 60 anos. Lógico. Tem casos, e cada vez mais recentes, mulheres com 40 anos, às vezes com 30 e poucos anos, que são acometidas. Mas na sua maioria são pessoas já acima dos 60 anos. Nós estamos vivendo mais. Se está se vivendo mais, você vai ter cada vez mais casos de câncer. E aí faz com que essa necessidade de estar buscando os serviços e se descobrindo, diagnosticando precocemente, tratando, e aí você cura mais. Então, tem mais casos de câncer sendo descobertos? Tem, mas está se curando mais. Então, essa aí é uma perspectiva bem interessante do ponto de vista clínico, que a gente pode estar ressaltando para a população. Ah, Alisson, e no Hospital Oncológico do Seridal, vocês fazem o tratamento todo de uma pessoa, por exemplo, de uma mulher que descobriu que está com câncer de mama? Sim, nós hoje fazemos já uma boa parte do diagnóstico desse paciente. Nós fazemos já algumas punções, punções de mama. Pegando o gancho do outubro rosa, com relação ao câncer de mama, nós já fazemos essas punções. Essas punções são enviadas ao nosso laboratório, que fica em Natal. A Liga se responsabiliza para isso. Temos o resultado desse diagnóstico, esse paciente volta para a gente. Já temos um cirurgião oncológico na nossa instituição, para fazer também esse encaminhamento, se houver necessidade. Nós só não fazemos ainda a cirurgia para estar tirando, por exemplo, essa peça ou algum órgão específico, e seja necessário. Então, essa cirurgia é feita em Natal, mas todo o processo de recuperação, ele já é feito aqui na nossa instituição, na nossa unidade aqui em Caicó, e, consequentemente, havendo a necessidade do tratamento quimioterapia, ele também já acontece por aqui. Então, a gente conseguiu fazer com que algumas fases desse tratamento, que antes era feito 100% em Natal, uma grande parte ele já é feito aqui no interior. E, com o passar dos anos, com certeza nós chegaremos a estar nos igualhando às necessidades que hoje nós temos aqui com o que já acontece lá em Natal. Então, a ideia da Liga é exatamente essa. Montou o hospital no intuito de sermos mais uma unidade de referência, mas termos aquilo que Natal oferece aqui na nossa região. Muito bom. Vamos saber um pouco da programação, então, da programação do Outubro Rosa lá no Hospital da Liga. Najara, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente conversar um pouco. E a programação? Qual é a programação do Outubro Rosa lá no Hospital? Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite aos telespectadores da TV Curtição e agradecer a oportunidade de estar aqui externando a programação da nossa campanha, que não envolve não somente a Liga, mas a comunidade como um todo, porque é de interesse de todas as mulheres, de todos os homens, de todas as famílias, terem conhecimento sobre a prevenção do câncer de mama. E a nossa programação, ela teve início no dia 1º de outubro, no posto de saúde Silvino Dantas, que fica ali no centro, o vizinho à Liga, onde houve abertura, teve a presença de várias pessoas, inclusive Lauana, que é a nossa paciente, e também dando depoimento da história dela, que é emocionante, é muito linda. E, em seguida, nós teremos dia 17, próxima semana, na quarta-feira, a partir das 19h30, no Clube Lions, a presença de doutora Annie Ellen, que é a nossa oncologista, junto com o doutor Moisés, fazendo uma palestra para o pessoal da comunidade ali do Canutos, Nova Descoberta, e as demais localidades, quem se sentir à vontade para comparecer, estejam todos convidados. Logo após o dia 17, teremos na Praça do Coreto, às 19h30, um desfile, que é a realização iniciativa do SESC, que é um toque pela autoestima. Teremos 17 pacientes nossas, que ainda estão em tratamento, e já estão encerrando, e vão desfilar e contar um pouquinho da história de cada uma delas. Quando é o desfile? Na sexta-feira, dia 19, às 7h30 da noite, na Praça do Coreto. Ah, na Praça do Coreto. Praça do Coreto. Certo. E no sábado, dia 20, pela manhã, a partir das 7h30 da manhã, na Ilha de Santana, será um novo evento. Será uma manhã de atividades totalmente diferentes, mas também voltada para Outubro Rosa. Em parceria da Liga, Secretaria de Saúde e SESC, nós vamos fazer atividades, orientação nutricional, orientação física, aferição de pressão, de glicemia. Vai ter uma aula de Zoom para a gente se sacudir. E no finalzinho, vamos ter o café da manhã, que é importantíssimo, servido pelas nossas queridas senhoras do Reviver, que são nossas parceiras de todos os dias ali, cuidando os pacientes, servindo cafezinho, nos visitando. Inclusive, elas têm a casa de apoio aqui em Caicó, que fica lá no Serrote Branco, onde elas acolhem os pacientes que chegam para as consultas e muitas vezes a consulta é demorada, não tem como ir em casa almoçar, elas acolhem esse pessoal até que chegue o momento da consulta. E logo após o dia 20, encerrando a programação, nós teremos dia 24, no Centro Cultural Adjunto Dias, a palestra que geralmente era realizada no SESC, à noite. Esse ano, a gente mudou a localidade para poder atingir um público diferente. Por ser um canto mais central, o pessoal vai ter mais acesso, que às vezes, pela distância, ninguém podia ir ao SESC. Então, agora, será no Centro Cultural. Dia 24, na quarta-feira, a partir das 19h30, Dr. Ubiratan Wagner, mastologista, e Dra. Annie Ellen, oncologista. Como é que vocês planejaram essa programação toda? Em parceria, a quatro mãos, vocês e outras instituições, como é que foi isso? Sempre que chega o mês de outubro, aí o pessoal começa aquela parceria, aquela loucura, todo mundo quer se juntar, quer mostrar um trabalho, quer fazer a população realmente quebrar o tabu e procurar o atendimento. Então, as meninas da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, Marina do SESC, as meninas do PSF, nós da Liga, a gente vai fazendo contato e cada uma vai dando uma ideia, vai juntando, a gente chama esse, chama aquele, e no fim, a gente monta uma programação bem bacana. Na verdade, já existe meio que, pelo que eu estou entendendo aí, uma rede formada, um grupo de pessoas que estão em contato, acho que sempre, e numa época como essa, todos se juntam para fazer acontecer esse Outubro Rosa, mais ou menos por aí. Isso, é assim que funciona. Chegou o mês de setembro, a gente já fica logo sacudida, já procurando umas às outras. Muito bom. E como é participar desses momentos? Você, Najara, participar desses momentos aí, há quanto tempo você participa do Outubro Rosa e como é participar disso por ser mulher, não funcionária de lá, mas mulher, como é participar desses momentos? Eu, faz quatro anos, dia seis agora de Outubro, fizeram quatro anos que eu faço parte da liga. Inicialmente, eu cheguei na recepção do ambulatório, onde as pacientes fazem apenas a consulta, e, acho que ano passado, não é, Alisson, que eu fui para a Oncologia? Ano passado, eu comecei na recepção da Oncologia. Eu, particularmente, me sinto muito emocionada, porque, assim, além de serem pacientes, são histórias diferentes. E quando eles chegam para o atendimento, eles acham, eles nos fazem família também. A gente começa a ter conhecimento, começa no dia a dia, fulano, como é que você está? Está bem? E sua mãe? Está bem também? Sem querer, a gente se envolve. E são histórias, cada história é muito particular e muito emocionante. Então, a gente abraça o paciente e acaba se envolvendo com aquele paciente também, com a vida dele e com a família dele. Muito bom. Alisson, para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para as mulheres. Eu sei que você já deu essa mensagem, todas as palavras que você trouxe aí na sua participação, mas quem ainda está em casa pensando, imaginando que não quer se tocar, não quer procurar, porque não quer procurar, talvez, que tenha um problema, não quer descobrir e tudo mais, que é importante. Eu acho que vá, saia da sua zona de conforto e vá procurar o serviço médico para tentar resolver um problema. Se você não tiver, é ótimo. A vida segue. E se tiver, a vida segue também. Exato. O grande trabalho que eu acho, o grande resultado, na verdade, que nós temos com essas campanhas é exatamente você sair daquele quadrado, da zona de conforto, como você me colocou, na hora que a gente consegue mexer com alguém, fazer com que ela tome iniciativa, aquilo ali para a gente, porque não tem preço você salvar uma vida. Não tem preço para isso. E aquela história, a prevenção ainda é o melhor remédio, é muito mais barato você prevenir do que você tratar. não tenho nem dúvida disso. Fazer prevenção é algo insignificante mediante um tratamento, por exemplo, oncológico. E quando a gente vê essa paciente chegando lá, logicamente que você sente muitas vezes o impacto. O paciente sente aquele impacto. E a gente está ali exatamente para fazer por onde acolher esse paciente. Não só o paciente, mas a família do paciente. E aí a gente termina se tornando também parte dessa família. então eu acho que é muito emocionante mesmo isso. Para a gente que trabalha na Liga, a gente se sente extremamente feliz. E o recado que eu dou é exatamente esse. Vamos sair com o nosso conforto, vamos estar nos tocando, vamos perceber que tem algo diferente, vamos nos olhar de frente ao espelho, não ter vergonha do nosso corpo e talvez a gente esteja descobrindo ali algo que aí sim, a Liga vai estar de portas abertas para recebê-las e fazer com que elas tenham com certeza que é o que nós mais queremos, a cura definitiva para aquele seu problema. Bom, obrigado, Alisson, obrigado, Najara. Boa sorte aí no trabalho de vocês nesse Outubro Rosa, que é um mês emblemático, vamos dizer assim. Assim como é já o Novembro Azul e o Setembro Amarelo e os outros meses também que o Júlio Verde e assim os outros meses que já tem cada um uma cor com uma luta específica para ser travada, para ser lembrada. Parabéns para vocês pelo trabalho do Hospital Oncológico do Ceridó e é fantástico, é magnífico e não atende só a região, não atende só Caicó, na verdade é essa. e não atende só o Júlio Verde